Imagine passar um final de semana nas montanhas Capixabas, onde a sua vizinha é a Pedra Azul, linda e radiante. Dormir e acordar admirando essa paisagem. E no mesmo lugar, ainda poder desfrutar das mais diversas experiências interioranas. Pescar no lago, alimentar os animais, andar a cavalo ou até mesmo fazer um piquenique. Além de experimentar da gastronomia que enaltece os ingredientes locais, seja para um almoço ou um café. E para ficar ainda melhor, tem desconto de parceria para você que está assistindo este vídeo. Então, bora com a gente para mais uma aventura? Hoje nós vamos te mostrar como é viver a experiência Sítio do Lagarto, com hospedagem, restaurante e atrações agroturísticas para toda a família. E a nossa experiência já começa acordando, gente, aqui nas montanhas Capixabas com esse belíssimo café da manhã. E a nossa experiência já está assistindo este vídeo. E o café da manhã, gente, estava maravilhoso. Diversas opções entre pães, bolos, torradinhas, suco, café, geleia, pão de queijo, gente, sério, incrível. O Sítio do Lagarto dispõe, gente, de três opções de hospedagem. Ambas localizadas aqui na Rota Azul, a nova rota turística aqui da região de Pedra Azul. E essa rota, gente, ela fica a apenas um quilômetro da famosa Rota do Lagarto. E para fidelizar a nossa parceria com os anfitriões, gente, nós conseguimos um descontaço para você que está assistindo este vídeo. Então já corre, clica no link que está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. A Casa Alecrim, gente, é totalmente imersa à natureza, com um super quintal e uma varanda com mobiliário completo para você contemplar toda essa experiência, gente. E a sua vista aqui é nada mais, nada menos do que a famosa Pedra Azul. E a entrada da casa é dada pela sala conjugada com a cozinha, gente. Um ambiente super aconchegante e completinho, com TV, sofá, mesa para refeições, armários, fogão, geladeira e todos os utensílios que você precisa para ter uma experiência ainda mais completa. A casa conta com três quartos e dois banheiros, gente, sendo um deles suíte. E toda roupa de cama que você precisar para a sua experiência, os anfitriões te oferecem. Já no caso das roupas de banho, você precisa solicitar a parte por um custo adicional. E após poucos metros de caminhada, você chega aqui, gente, no sítio do Lagarto, um verdadeiro refúgio imerso à natureza. O sítio oferece uma área verde muito grande, com atrações como parquinho, redário e balanço. Além de outras atividades que você pode contratar a parte que a gente vai mostrar ao longo do vídeo. Bernardo, a gente vai comer o que hoje? Então, gente, pedimos duas opções um pouquinho diferentes para vocês terem uma ideia de como são os pratos aqui no sítio do Lagarto, tá? Então vamos lá. O primeiro deles é um risoto de camarão com raspas de limão siciliano. E o segundo prato é um talharim ao molho de queijo morbiê com filé mignon. E para beber, a gente já pediu duas sodas italianas, uma de limão e uma de morango. E aqui no salão principal do sítio, gente, é o lugar perfeito para você tomar o seu café da manhã, café da tarde ou até mesmo almoçar e desfrutar. Além de um ambiente super aconchegante, super decorado, tem também, gente, um empório com diversos produtinhos da região e também com produtinhos caseiros de fabricação própria aqui do sítio. Ai, que vergonha! Ai, que vergonha, meu Deus! Luciano, como é que tá aí? O que você tá achando da experiência? Sensacional! Já vou dar até mais uma volta ali agora aqui, ó. Vai! Eu tenho dó de bater, ele não anda. Não! Calma aí! Não, amiguinho, pera aí! Não, amiguinho, pera aí! E aqui no sítio, a criançada pode alimentar o máximo. Mascotinho, que é um coelhinho super dócil e fofinho, gente! E pra terminar o nosso primeiro dia de experiência gastronômica aqui no sítio, gente, a gente vai experimentar em primeira mão esse waffle com massa de pão de queijo e sorvete de lavanda, gente, que é uma super tendência aqui da região e poucos estabelecimentos trabalham com esse sabor. Então, bora conferir! Chegamos pra mais um dia aqui no sítio do lagarto pra viver mais um monte de experiência, gente, porque aqui tem tanta coisa pra fazer que é impossível você fazer em um dia só. Então, bora lá que a gente vai mostrar tudinho pra vocês! E aqui no sítio você pode voltar aos tempos de criança, gente, e viver a experiência de fazer um belíssimo piquenique, contemplando todo esse visual maravilhoso que o sítio dispõe. E pra fazer esse piquenique, gente, basta você consultar o cardápio do sítio, escolher todos os itens que você deseja que estejam no seu piquenique, e o pessoal vai preparar tudo com muito carinho, gente! E o resto tá tudo incluso, você só vai pagar pelos itens que você consumir. Sexta, toalha, eles já proporcionam tudo pra você, sem nenhum custo adicional. Tô aqui presente! Tá representando o canal? Com certeza! Aí, gente, pesca e solte, olha que top! E aqui no sítio do Lagarto, eles também dispõem de uma área com piscina e churrasqueira que vocês podem estar fazendo a locação pra uma determinada quantidade de pessoas e usufruir de todo esse espaço, gente! É uma área muito legal, com todo o mobiliário, tudo o que vocês precisam pra poder estar fazendo uso. Pra vocês terem mais informações, basta vocês entrarem em contato com eles com o link que tá na descrição do vídeo, que vocês vão conseguir saber valores, quantidade de pessoas, limitações, enfim, todas as regrinhas pra poder usufruir desse espaço. E aí E aí Essa foi a nossa experiência City do Lagarto. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui e até o próximo vídeo do canal. Tchau!